Estados do Norte e do Nordeste vão receber de forma escalonada 5.100 concentradores de oxigênio para desafogar unidades de saúde com pacientes internados com Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em visita ao Sertão Pernambucano no final de semana. O Ministério da Saúde já providenciou para toda a região do Norte e Nordeste com 5.100 concentradores de oxigênio. Aqui para Pernambuco são 148 concentradores. A questão da distribuição e da logística de distribuição do oxigênio é uma questão complexa e há uma carência de cilindros. Mas estamos apoiando aqui a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias municipais com cilindros para que não haja falta desse insumo.